Estamos, sim, participando da coordenação, junto com o ministro Ciro, a Samanta e Júlia Arco Verde, os deputados do PP, o pessoal do PL e todos os outros aí que estão se somando. Nós queremos estar, ainda hoje ou amanhã, com a reunião presencial, já tivemos reunião virtual, organizando o Piauí para esse segundo turno. Vamos ter adesivassos, vamos ter várias ações de rua, bandeiraço, encontros, carreatas, vamos, se Deus quiser, receber o presidente Bolsonaro e estar levando a verdade para o povo do Piauí que ainda não acordou, para a importância dessa eleição de não colocar um ex-presidiário condenado em várias instâncias para voltar à cena do crime. É hora de avançar, é hora de continuar melhorando a vida do povo, reorganizando o Brasil, que está no rumo certo. Então, o presidente Bolsonaro, se Deus quiser, aumentou a sua votação no primeiro turno no Piauí e vamos também dar uma ampliada grande no segundo turno para reeleger o nosso presidente. Obrigado. 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 Obrigado.